Se você quer chegar em casa e jogar um videogamezinho de leve, sem que ninguém te atrapalhe, sossegado, no anonimato, mas sem que você ligue o seu Xbox, dezenas de mensagens começam a pipocar na sua tela sem parar, esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, eu sou o DJ e vocês estão conectados aqui na Central Xbox. E antes da gente começar, eu queria passar dois recadinhos pra vocês. O primeiro é que eu faço lives também, eu tenho um canal bacana, que eu faço conteúdos semanais pra vocês e eu queria muito que você acessasse aqui o endereço abaixo, facebook.com.br ddj e dá-se uma olhada no meu trabalho. Se você gostar, se inscreve lá no canal. E o segundo é pra você já se inscrever aqui no YouTube da Central também e ativar o sininho pra receber notificações se você achar que, assim, somos merecidos. Pois bem, como falamos no início desse vídeo, você vai ter acesso agora a informações de ponta. Nada, nada de outro mundo, nada que você talvez já não saia, mas a gente tem recebido muitas perguntas das pessoas de como que a gente pode desabilitar notificações no seu Xbox, como que você pode, de repente, fazer alguma coisa pra ficar invisível, ou pra não aparecer, ou ficar no anonimato. E é exatamente isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês em três etapas bem fáceis de configuração no seu Xbox. Se liga só. O negócio é que desde que a gente já recebeu as atualizações do dashboard do Xbox, a nova dashboard, as coisas mudaram um pouco. Tudo deu uma mexidinha e a gente vai mostrar pra vocês como é que vocês podem acessar essas coisas. No menuzão principal do seu controle, no xão aí do seu controle, você vai clicar, ou vai apertar o botão no caso, e vai abrir essa aba que você está vendo na tela, onde tem todas as configurações de acessos de coisas no seu Xbox. Vejam que o meu nome, a aba onde tem o meu nome, ou na verdade a minha foto, está do lado esquerdo, mas no seu videogame, no seu Xbox, pode aparecer em outro local, afinal de contas, a partir de agora, a Microsoft nos permite que você possa configurar onde você quiser a localização e a posição de algumas abas aqui no seu menu iniciar. Assim que você acessar essa abinha, contém o seu nome, o seu perfil, o seu gamertag, a sua fotinho, você vai ver que aqui na última opção vai ter essa opção de, de repente, obtendo status. Se não tiver obtendo status, vai estar como offline, online ou não incomode. São três modos que nós temos, online, offline e não incomode. O online é geralzão, vale tudo. Já o offline e o não incomode, eles são similares, mas tem algumas diferenças bacanas aí que a gente vai explicar. Começando pelo modo offline, você está desconectado da vida social virtual. Você ainda continua conectado no Xbox Live? Continua tendo acesso a jogar os seus jogos de modo solo, single player ou também multiplayer? Vamos supor que você quer jogar aí um, sei lá, um Battlefield ou então um FIFA? Quer jogar sozinho? Dá pra jogar. Quer jogar com multiplayer e com outras pessoas ao redor do mundo? O matchmaking da vida aí? Também vai funcionar. Você não está desconectado da Live Go, você está offline apenas para os amigos. E falando em amigos, se você tiver um amigo que te mandar um convite, mesmo offline, você ainda vai ver a notificação na tela. Porém, está offline. Mas, muita gente gosta de ficar offline para não receber várias mensagens, mas gosta de entrar em grupos de bate-papo e sua vida vai funcionar do mesmo jeito. Mesmo offline, você pode entrar em um grupo de bate-papo e conversar com outras pessoas, não tem problema nenhum. O offline só vai te mostrar para os seus amigos que você não está conectado na Live Go, o que não é verdade, você está lá, mas só está offline. Já o modo não incomode, ele te mantém online. Esse é o modo que eu uso quando eu faço as minhas lives. Vocês mandam bastante mensagem para mim, notificações, pedidos de amizade, e tudo isso fica pipocando na tela. Então, para não ficar pipocando ao vivo, enquanto eu estou fazendo minha Live, não ficar pipocando esse monte de notificação, eu coloco no modo não incomode. Isso significa que vocês vão ver que eu estou online, porém, as mensagens de notificação não aparecem na tela. É tipo assim, não perturbe mesmo, não me incomode mesmo. Estou jogando e não quero ver nada pipocando na minha tela. Show, né? Agora, nós falamos de notificações aqui o tempo todo. Então, vamos mostrar para vocês uma configuração no seu Xbox, onde você pode ver notificações e também como configurá-las. O negócio é o seguinte, você pode ir nas notificações e determinar quais você quer ver, de quem você quer receber, quais aplicativos que você curte ou não, que te mandem mensagens, e o tempo que elas ficam na tela. Principalmente o tempo que elas ficam na tela, isso é muito importante. Ter notificações na tela é uma coisa bem legal. Por exemplo, eu gosto muito de conquistas, então, sempre que eu desbloqueio uma conquista, uma notificação pipoca na minha tela dizendo que eu desbloqueei alguma coisa e fica por 5 segundos. Mas, receber muitos convites de jogos que eu nem jogo, às vezes incomoda um pouco. Né, Warzone? Mas, nesse caso, não tem problema, galera. Vocês têm três tipos de coisas para fazer por aí. A primeira é colocar no offline. A segunda é colocar no no incomode. E a terceira é você ir lá e mexer nas configurações das suas notificações para melhorar muito a sua vida. E só mostrar na sua tela a notificação que te interessa. Então é isso, galera. Não se esqueça, se gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para fortalecer a amizade e ajudar a gente a trazer muitos outros conteúdos para vocês. Não se esquecendo que a Central Xbox também tem outros canais. Facebook, Twitter e Instagram. E todos eles são o Central Xbox Brasil. E você pode acessar do seu celular, computador, tablet, qualquer coisa. Dá aquele enxergo na nossa rede social. Deixa uma mensagem pra gente. Caso queira conversar, manda aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Tenha dúvidas, críticas, sugestões. A gente tá à disposição pra falar com vocês. Mais uma vez, eu sou o DJ. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fui! Um beijo no coração de vocês.